E aí, a carne no ponto, você gosta, breguinha? Tá chegando, hein? Tá chegando da hora. Ainda com o carbo baixo, sofrendo. Fazer o quê, né? Só pra galera entender um pouco. Tá aqui 240 gramas de filé mignon. Essa veio do Brasil, também Toronto, mas veio do Brasil. E tô com 80 gramas, mano, olha a consistência dessa aqui. Mingau da veia. Esqueça! Aí eu tenho aqui 80 gramas de mingau da veia, 10 gramas de creatina, 15 gramas de glutamina integral médica. Eu uso glutamina o tempo inteiro. Vocês têm que lembrar que nós fazemos várias refeições durante o dia. Então, nós precisamos digerir a comida bem e deixar o intestino respirar para que absorva bem os nutrientes. Então, agora estou descendo para depreitar e zerar um pouco o glicogênio. O ponto de, quando eu começar o carb up, eu ter espaço para encher o físico sem reter água. Mantive o sal. O sal é muito importante para o meu físico. Ainda mantendo uma densidade boa. Porque nesse momento eu estou um pouco flat. Mas esse é parte do processo. Eu tenho que estar flat nesse momento. Se eu não estiver flat, se eu for encher, é uma garantia que eu vou reter água por estar muito cheio. Então, eu não quero correr esse risco. Puxei mais o físico. Vocês conseguem ver pelo meu rosto, não é? Fiquei dez anos mais novo. O Braguém me conheceu assim, roliço, com uma cara bem bolachudo. De boa. Mas estou felizão. Isso é... Agradeço sempre o prato de cada dia. O café da manhã é onde eu gosto de me conectar. Porque realmente na vida temos de ter mais empatia. E só de eu ter a oportunidade de ter um prato todas as manhãs é uma benção. Então, vou fazer aqui a primeira refeição. Hoje tem treino de tetão. Espero que ainda tenha pampa. E aí a gente vai dar uma palhinha para vocês aqui de como o físico está. Vamos ver se o físico vai responder mesmo de cargo baixo. Mas quero agradecer tanto a empresa que trouxe o Braguinha, trouxe o Bruno para me acompanhar. Deu todo o suporte. Toda a condição que eu tinha aqui no Toronto foi tudo realmente... Como é que eu posso dizer? Foi tudo previdenciado pela número um integral médica. Onde deixou toda a estrutura para eu finalizar de uma forma bem tranquila. Um casarão de quatro quartos. Carro para deslocarmos tanto para o mercado como academia e ir para o evento. E também disponibilizou uma verba porque eu fiz essas minhas compras sem ter nenhum stress. Lembrem que aqui a gente paga em dólar. E... Meu... Tá fácil, né, Rodinho? Tá fácil, irmão. Só não faz se não quiser. É, eu falo assim... Nos meus tempos jamais existiria. E agora que eu tenho a oportunidade de ter, eu tenho que ser duas vezes mais grato. Duas vezes mais grato. Porque... Todos que ajudaram a chegar aqui e ter uma empresa que dá total suporte para estar aqui. E documentar o que eu estou a fazer. Meu... É uma benção. E eles acreditaram nesse projeto principalmente para honrar e homenagear o nome do Cris Figueiredo que ele merece. Esse é o nosso propósito aqui. Já chegamos aqui como vencedor. Já chegamos aqui como campeão. Por... Poder... Alevancar ainda mais o nome do menino que merece tudo. Eu sei que... Onde ele esteja... Que eu sei que é um lei terno. Está do meu lado. Onde ele esteja. Ele estará muito orgulhoso olhando para nós todos aqui. E saber que a gente está a fazer esse propósito em nome dele. E... Mas é isso. Vou comer que eu estou com fome. Então... Acompanhei o treino... Hoje. Treino de tetão. Por não vai acompanhar aí. Preguinha vai documentar. E depois damos uma palhinha do físico para vocês. Porque... Eu sei que... Muita gente quer saber como é que o meu físico está. Então... Vou mostrar um pouco. Mesmo... Mesmo... Flat. Estou animado com a tua velha. Dietinha nova. Agora estamos a milhão. Estamos como? Algumas semanas. O Gino está de volta, meus filhos. O Gino está de volta, meus filhos. A gente deixou os mesmos alimentos. Só que a gente diminuiu a quantidade. O Gino deu quanto? Depende do grupo. É um cardápio por dia que ele passa. Cada grupo muscular. Em um... Dois cardápios de dia off. São dois dias. São três treinos para um. Então eu vou descansar... O último treino no oitavo dia. Ele passa um cardápio diferente por dia. Mas, por exemplo, na... Hoje é femoral. No cardápio anterior eu estava com a primeira refeição. 130 gramas de aveia. Agora já baixou para 75. Então... Metade. É. Então nesse dia já é o carro um pouquinho mais baixo. Mas eu estou de boa ainda. Ele está começando ainda. Primeiro dia não tem cara. Está de boa. Estou sossegado. E até porque eu já estava com alguns incômodos aí. Comendo pra caralha. E... Um incômodo lá. Um abatamento por causa do peso que subiu muito rápido. Eu comecei quatro semanas atrás com 132. A gente está com 140 em quatro semanas. Então foram sete quilos rapidinho. Mas ele quer... Então você já está na preparação. Já estou na preparação. Mas você já é só preparação. Já mudou meu recurso. Já mudou os ergogênicos. A parte de estrutura de treino também. Então a gente está mil por hora já. É pau agora. Já vamos entrar com os cardio. Tem alguns dias hoje, por exemplo, após treino. Outros dias é jejum. Então é... O macho era na carreta que agora a gente está de volta. A gente está enjoado, ó. Dois carros. E nós estamos muito chatos, negão. Não. Não. É um carro e uma nave, né? Um carro e uma nave. É muito enjoado esse filho da mãe. Não gosta nada. Os jogadores caros, né? É do que? Chegar chegando. Cara grande. Com carro. Meu amigo. Lamborghini. Chegando no invento. Brunão. Rudeboi. Rudeboi. Ela mora... Ela mora... Ela mora... Tu conhece, porra. Tu conhece. Eu vou falar depois quem é. Massagista. Hã? Massagista, porra. Ó. Liberação no Bruninho todos os dias. Uh. O Lex mora. Último check que ele já preparou. Ah. Último check aí. Último check aí. Lástica aí. Amanhã os caras só vão pegar os bastidores ali da pesagem. Alguma coisa de atualização dele. Amanhã já é pesagem. Ainda nem vi o horário. Eu estou... A gente não precisa se preocupar tanto, tá? A gente está cinco minutos de lá. Aumenta a mão do dia. Mas não aumenta a tarde. Mas vou olhar. A operação começou. É pau agora. Tá bom. Eu não vou dar descanso nem um dia. Só no domingo essa semana. É. Você vai ver. Cadê a sua cola? Como você ficou na minha? É... É isso. Buscar. Começou a tortura. Uh. Vamos lá. Uh. Uh. Oxe. Não pode ser que cheimar. O... O... O ácido vem mais rápido. Rapidão. Uhum. Do mesmo jeito que o glicogênio vem rápido, ele sai rápido. É 30 minutinhos e já esvaziou. Você conhece essa fase, velho, né? Isso é louco. Meu Deus. O arroz... O arroz... A energia... A energia do arroz só foi pra digestão. 100 gramas, irmão. 100 gramas... A energia que o teu corpo usou pra digerir o arroz já foi. Foi só chegar aqui no que eu digeram. Foi só a caloria do arroz, é. Vamos. Tá só ainda. Vamos. Comigo. Vamos. Puxa. Vai. Vai. Puxa. Vamos, negão. Vamos. Tá bom. Bora buscar isso aí. Tá bom. Só três dias. Três dias a gente sai campeão disso aqui. É. Chegamos na reta final. É isso. Vamos chegar aqui pra bater nos caras. Não tem outra opção. Vamos bater nele. Vamos puxar isso aí forte. Ninguém fez mais. Se fizeram também não vai ser o suficiente. É isso. Vambora. Go. Vamos. Vamos, negão. Vamos, negão. Vambora. Vambora. Sozinho. Vambora. Tá só. Mais. Vem. Puxa, negão. Vamos. Mais. Vai. Vem. É seu. Seu. Foi. Vai. Uh. Quando sacar, a rapaziada que tá aí vai assustar. Quando o negão sacar, vai assustar. Vamos, Rudi. Puxa. Mais. Vambora. Vambora. Isso. Isso. Comigo. Comecei agora. Vai. Vai. Mais. Vamos. Mais. Mais. Vem. É seu. É seu. Ninguém fez mais, caralho. Vambora. Vai. Vamos. Vambora. 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 É isso aí. É isso aí. F*** it. Now. Vambora. Ao próximo. Vambora. Pra próxima. Dá nosso melhor todos os dias. Três dias pro campeonato. E estamos a entregar tudo que nós temos de uma forma estratégica, inteligente. Mas você tem que saber o espaço que você vai dar, mas nunca tira o pé do acelerador, porque isso só vai dar margem para o adversário trabalhar um pouco mais que você. E aqui não tem essa. 0,1 né 0,2. Leve. Pode aumentar. 3. Sabia que eu ia falar que estava leve. Ah? Você sabia? Sabia, lógico que sabia. Você vai ver? Olha a branquinha. Quer me ferrar, filha da mãe. Não tem experiência de ser nada. Quer me ferrar sem passar a vaselina. É sem custo, meu filho. Vambora. Pessoal. Morra. Pode soltar. Seu. Vamos. 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 Vem. Vamos. Vamos. Tô aqui. Pode soltar. Vai. Tô só acompanhando. Vem. 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 Pode aumentar. Pode aumentar. Leve? Não, tá leve. Pode aumentar. Eu falei que ela queria me ferrar. Vai. Bora. 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 Bíssimo lá. É seu. Bora. É seu. Bora. É seu. Vambora, porra. Ninguém fez mais. Vambora. 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 Três dias. Vamo. Pode vir. Vamo. Vem. Com você. Vamo. Mais. Puxa. Puxa. No limite. Vamo, meu irmão. Vambora. É seu, caralho. Vai. Vai. Alec, mano. Eu opaguei de uma forma que fazia... Os dois. Parabéns, hein? Puxou, hein? Eu me senti do fileta. Isso que eu te falei. Puxou. Puxou, né? Puxou. Puxou. Puxou bem, eu vou bem. Bizarro! Bizarro, bizarro. Bem devagarzinho. Amanhã já tem. Você vai fazer dois dias de Mac? Dois dias. Um só amanhã. Talvez um ou dois no sábado. De noite. Aí já entrou diurético. Aí já tá bem cheio. Dois, quatro litros e amanhã três? Amanhã dois e meio e três. Aí no sábado vou talvez um e meio no máximo. Pra os caras terem ideia. Ele tá hidratando bem ainda. Mas o corpo dele tá puxando tanto que a gente tá fazendo um esforço do caralho aqui no treino. E nem um pouco de suor não sai. É verdade. Tá trabalhando a diurésia o tempo inteiro. E dá pra ver a diferença porque ele não tá suando. Mas o músculo ainda tá cheio. Tá cheio ainda. Sinal de que o músculo tá hidratado e a pele já tá desidratando. O que significa isso? É o que acontece. A rapaziada acaba errando a mão no diurético. Ou tirando bastante água na reta final. E o que ele faz? O corpo ao invés de desidratar só embaixo da pele, que é o objetivo, acaba desidratando o músculo. E isso é uma consequência porque na hora dele encher o físico, ele não vai conseguir preencher porque não tem água pra hidratar a quantidade de nutrientes que ele vai absorver. Então é um erro que a galera comete e o Rudy a gente dá pra ver. Até porque se ele tivesse sem água no músculo, ele não estaria nesse pump aqui mesmo com pouco carbo. Ele mostra que o físico dele tá bem hidratado em questão de músculo. Em questão de pele, a água já tá indo embora bastante. Come on, Rudy Boy. Pegou. Já fizemos isso aqui antes. Isso aí. Vambora. Essa é pro Chris. Essa é pro Chris. Vambora. Vamos puxar forte. Essa é pro Chris, porra. Veio de longe. Essa é pro Chris, porra. Bora. Let's go. Hop. Vamo. Vamo. Puxa. Vamo legal. É seu. É seu. Vamo. Ninguém trabalhou mais, caralho. Vai. Let's go. Vamo. 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 Vem. Vem. Tá seu. Mais. 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 É isso. É isso, caralho. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Animal. Toma. Vai soltar. Uh. É bom. Nunca tive tão flatzão e ganhando pra mim. Acho que é da texto do Bruno aqui. Tá transmitindo pro osmose. Superação. Autoestima. Obsessão. Isso é superar a si mesmo. Enfrentar qualquer obstáculo que a vida colocar no nosso caminho. Realmente o bodybuilding me salvou. O bodybuilding me deu tudo que eu tenho hoje. Imagina o valor que tem pra mim em poder inspirar e motivar milhares de pessoas pelo mundo fora. Então, se hoje eu sou quem sou, eu posso jogar as mãos pro alto e falar. O bodybuilding deu-me um direcionamento. Deu-me um propósito. Aonde eu vou poder sumar com milhares e milhares de pessoas que talvez não tenham confiança nelas próprias. Talvez estejam a passar por um momento menos bom. E eu posso comprovar que eu passei pelos mesmos, mas estou aqui me fortalecendo em poder ajudar e falar. Eu passei por esse processo. Eu me estou superando a cada dia. Então, esse é o significado do fisiculturismo. Vai pra qualquer segmento da vida. Seja qual for o propósito de cada um, o bodybuilding nos fortalece ao ponto que podemos sumar com a vida de todos. Tudo e todos que realmente necessitam de sair do buraco. Seja forte, tenha fé e nunca desista de você mesmo. Daí pra frente é só trabalho duro. E o tempo irá trazer a recompensa. Os caras ficam fazendo seis, sete exercícios em reta final. Pra quê? Passa do ponto. Aí não tem nem credenciário pra encher depois. Tem que dar a dose certa. O meu pico bom é os primeiros dois exercícios. Aí o terceiro eu já dou um tempo longo de descanso pra tentar manter as cargas. O terceiro eu já estou meando já. O terceiro, o quarto. O quarto eu já estou meando já. Boa, mas isso é aquele que tem energia que muita gente não faz nem no treino, né? Não faz. Isso de carga aí não faz. Muitos caras. Muitos caras. Muitos caras. Repetições? Mais? Porra, ali está a fazer entre 20 a 25 repetições. É, não, não, não. Eu também quero puxar o glicogênio pra... Não naquele limite aonde eu não vou conseguir encher. Não posso cair no fundo do poço. Mas tem que zerar um pouco pra poder depois preencher a partir da manhã. Caramba, a partir da manhã, mano. Já era. Quem diria eu estar a falar isso agora, a partir da manhã. Caramba. Começa o game. Começa o game. Então essa é sempre a intenção. Puxar um bom físico ao ponto que eu fico um pouco flat. Mas é um flat saudável. Esse flat que ainda eu consegui ganhar pump. Flat morto, né? Flat vazio. Como a gente costuma dizer, depois de depletado, o próximo passo é magro. Bora. Seu, meu mano. Acabou já. Acabou. Deixa eu perguntar uma coisa. Filma aqui primeiro. Filma aqui. Ele tá de fumo. A gente vai ter que achar um diurético local porque tua cabeça tá retendo. É o único lugar que tá saindo suor. Cuidado. Eu sou no ombro e na testa. É. O que que eu ia perguntar? É bem diferente das finalizações que você já viu? A minha? Comparado com a minha? A sua? Ah, mano. Fala dos outros caras? Ou da minha? Não, não. Dos outros caras. No geral. Ah, mano. Normalmente os caras são muito burrados, né mano? Reto final. Ficam muito agressivos. Ficam muito ignorantes. Impacientes pra caralho. Entendeu? Assim não. Você nunca viu o cara finalizar assim não. Não, né? Fossegado assim? Nunca vi. E dormir igual tu dormiu eu nunca vi também. É, adianta. Eu fiquei mais de meio sem dormir. Eu fico descançado. Eu não durmo, eu sou ansioso pra caralho. É mesmo? Eu fico descançado. Eu fico. Bora! Seu. Bora aí, com vambora. Vou. Galera, antes de tudo, eu tenho que deixar aqui um agradecimento. Quem seria o Rude Boy sem vocês? Quem seria o Rude Boy nesse momento, sem o vosso suporte? Vocês sabem muito bem que o propósito é o nosso mano Cris, mas vocês fizeram parte dessa jornada e estamos bem na fase final. Estamos bem próximos do campeonato. Ainda estamos numa fase de deplitação, mas esse é o processo. Você tem que ficar ruim para ficar bom no dia. A gente também quer educar para as pessoas entenderem que não tem que ser perfeito. Agora tem que ficar perfeito no dia do campeonato, no momento que eu subo no palco. E o que vocês realmente querem ver, eu tenho escondido toda essa jornada um pouco de uma cheia porque eu quis me concentrar no que é o mais importante, que é o processo. Mas, como vocês merecem demais e querem ter realmente uma ideia de como eu estou, de como é que o meu físico está a responder, eu mesmo flete, eu vou mostrar o meu físico que vocês merecem que vejam um pouco antes do processo final. Então, eu vou mostrar aqui um pouco, tirar a camiseta, fazer aqui uma musculoso, que eu sei que vocês gostam e vocês vão acompanhar até a reta final, como é que o físico vai responder diariamente. Então, fica aqui por dentro, você tem que ver por perto como o físico irá responder. Tá bom? Bora fazer essa atualização rapidão. Uma coisa que eu trabalhei muito, foi o abdominal, já não tem aquela protrução. A Red Boy tá... Uma pedra. E é isso que eu queria que vocês vissem. Eu trabalhei, todo mundo suspeitava que a Red Boy vira com... Barriga de cadela prega, ela não vai ser dessa. O vizinho da palha do Serratio aí. E a pele como é que ela... Animal. Animal. Yes.